A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foda! O que você vê, velho amigo? O que você vê, velho? O que você vê, velho? O que você vê? O que você vê, velho? 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 O que você vê? O que você vê, velho? O que você vê? O que você vê? O que você vê, velho? O que você vê, velho? O que você vê? O que você vê, velho? 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 É, velho? Vamos lá. Por Odin, é o fim da maldição Nitin. Vamos lá. 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 Vamos lá.